Então, boa noite pessoal, sou o Anders. Então, a Contra é uma festa que a gente criou para poder aplicar o tipo de som que a gente gosta, que a gente ama, que a gente acredita e que a gente estava sentindo um pouco de falta no mercado atual, né? Tem muitas festas, tem muitos eventos, mas o tipo de som que a gente curte a noite toda, inteira, é um espaço um pouco reduzido. A gente criou essa festa realmente por intuito de absorver ela, curtir ela. Não importa o resultado de pessoas, se tiver 20 pessoas, se tiver 40, se tiver 100, a gente vai curtir tudo junto, na mesma sintonia, absorver o mesmo som. E é isso, a conexão, o som que vem da alma, a gente gosta muito disso, faz a gente se sentir muito bem, assim, renova mesmo. Essa é a conta. Tchau, tchau.